Por que eu devo orar por Israel? Hoje, vamos explorar a importância da oração por esta terra abençoada e seu povo. O mundo muitas vezes nutre um ódio terrível pelo povo da promessa. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. A Bíblia é a palavra de Deus, cheia de mandamentos e ordenanças para nossas vidas. A chave para agradar a Deus é a obediência. Está escrito no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Orar pela paz de Jerusalém não é uma sugestão. É uma ordem divina. E essa ordem vem com uma promessa de bênção. Amar a Israel é fundamental para orar com compaixão e entendimento por esse povo que busca a Deus. Isaías 62, versículo 7, nos chama a não descansar. E a não dar descanso a Deus até que Jerusalém seja levantada como objeto de louvor na terra. Esta é a hora em que o corpo de Cristo precisa se posicionar. O mundo não entende, mas nós devemos agir diferente. Podemos aprender com a história de Ruth, que se entregou ao serviço de Israel e conheceu o Redentor de Israel. O Senhor está procurando intercessores para o seu povo Israel. Diga sim para o seu Deus. Ame Israel e prosperará. Cuidado com os gritos de ódio e inveja. Não se deixe influenciar. Em resumo, orar por Israel é uma ordem divina que vem com promessas de bênção. Vamos ser a voz que clama por paz e prosperidade em Jerusalém. O povo de Israel é a nação santa, ou seja, o povo escolhido por Deus para ele mesmo. Deus não precisava escolher um povo, mas ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e poder. Israel, na Bíblia, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora, se vocês obedecerem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Pois não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não sejam presunçosos. Israel sofreu uma insensibilidade em parte, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião. Ele desviará de Jacó toda a impiedade. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto